O Tarcísio fez acordo com o Dirceu e o Moraes. Vamos ver. Vamos ver o Dirceu, Zé Dirceu, basicamente confessando acordo com o Tarcísio e sendo salvo, sendo interrompido por Reinaldo Azevedo e coleguinho. Reinaldo Azevedo que fim de carreira entrevistando Dirceu como se fosse um grande estadista. Por exemplo, agora, acabou sendo feito um acordo entre o Mendonça Filho e o Camilo Santana, nosso ministro da Educação, sobre a questão do ensino médio. Porque nem nós podemos aprovar o que nós queremos, nem eles podem para dar opinião pública. Dá um exemplo de uma questão. Aqui em São Paulo, o governador Tarcísio e o secretário que veio do Paraná, São Paulo não é o Paraná, apesar que eu sou paranaense também, sou apaixonado pelo Paraná, é um estado fantástico. Onde milita o seu filho. Além que meu filho é paranaense, a Clara... E no tempo que o ministro ficou clandestino no Brasil. Sempre dialogar, sempre conversar, sempre convencer a outra parte que para o Brasil o melhor é um acordo. Se não pode o que eles estão propondo, não pode o que nós estamos propondo, vamos procurar um acordo. Porque é muito grave quando se cria a política de sabotar o governo e estabilizar. Que é o que o Bolsonaro quer, se depender... Olha, isso aí é fala diante de um espelho, né? Projeção. O PT, desde sempre, quando é oposição, só faz sabotar os outros governos. Mas ele falou de um acordo com o Tarcísio e depois foi interrompido. E aí? O mais grave das eleições, isso precisa ser dito. É o sistema. O acontecimento mais grave passou desapercebido. Dois altos personagens da república tiveram um encontro secreto para decidir o destino de Pablo Massal. O imperador calmo e o governador da direita permitida. Com o Bolsonaro manietado pelo seu próprio partido e pela turma do Centrão e do Valdemar, Massal caminhava para estragar o teatro das tesouras. E a turma grande falou assim, não, não vai rolar. Aí o próprio Massal... E tem gente que não julga, né? Falando, ah, apoiaram o Farsal, nunca vou perdoar vocês. Ok. Ok, velho. Fica aí com o sistema, querido. É muito gostoso demais o sistema. O Massal vai lá, dá um tipo de barco no pé e faz o que ele... Não tem liberdade nenhuma. Mas antes, o Alexandre de Moraes já estava preparando a bala. Intimando ele por causa de uso excessivo do X e blá, blá, blá. Meus amigos, está muito claro. Não tem mais espaço para a direita no Brasil. Eu não vou nem discutir se o ex-coach é um picareto ou é direita genuína. Não é o caso. Ele se vendeu como tal. Ele estava atacando o sistema e os comunistas no discurso. E incomodando, porque estava se colocando como o candidato antissistema com a pegada nacional populista, que é música para os ouvidos dos conservadores no Brasil. Malafaia chama o Bolsonaro de covarde, relata decepção com Nicolas e elogia o Tarcino. Aí o Bolsonaro, com uma postura de quem consegue engolir muito sapo, fala, não, deixa disso, deixa disso. E aí o próprio Silas Malafaia diz que está tudo certo, que o Bolsonaro mandou vários coraçõezinhos para ele e tudo mais. Ficou estranha essa história, não é? O Alexandre Pitoli, na Aure Verde, de uma forma furiosa e surtada até, eu diria. Hoje o Pitoli estará no Braddock Show mais tarde, vamos falar sobre esse assunto. Não percam. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, Silas Malafaia é uma figura que, desde sempre, me desperta muitas desconfianças e ressalvas, assim como o próprio Marçal, diga-se de passagem. Eu fico com a sensação de que ele é muito oportunista. Fico com a sensação também de que ele fala muito mais de política do que de Deus. De que ele tem um tom muito arrogante e professoral e beligerante. e que ele quer dar pitaco em tudo e todos, que ele acha que manda na direita, que ele acha que tem mais experiência do que ele tem, que adota um tom muito raivoso e com poucas cáritas, que um cristão deveria priorizar, na minha opinião, e não só na minha, mas de todos os estudiosos do cristianismo. Era o principal legado de Cristo. E, acima de tudo, eu fico com a sensação, até de quem conhece isso de perto, tá, gente? É o bom vídeo. Você que esse sujeito não está numa fase de mania bipolar, não? Eu digo isso assim, não venha para cima de mim, Silas, também, agora, com três pedras na mão. Veja, eu falo isso porque essa postura foi muito divisiva para a direita. E é curioso, no mínimo, que ele estava, na Globo, falando com a Mônica Bergamo, dizendo que o Bolsonaro, que líder é esse! Porque o Bolsonaro estava dividindo a direita. Porque não apoiou, com a empolgação do Tarcísio, o Ricardo Nunes. E o Pimentel, lá em Curitiba, sendo que tem um baita nome da direita, em Curitiba, que é a Cris Granda, 35. É assim, pressupondo que houve um acordo para apoiar o Nunes, e nós, traidores da direita falsa, apoiamos o Partal. É óbvio que o Bolsonaro faria somente aquilo que foi obrigado a fazer. Ah, qual que é o acordo? Tá, eu tenho que apoiar o Nunes, tá apoiado. Não vou fazer vídeo, não vou ficar postando nas redes sociais, não vou ficar fazendo um videozinho para apoiar o Nunes. Não, o básico, tá apoiado. Então, é, no candidato, tá ok, tá ok. Aí, nós somos o Constantino da direita parçal. Beleza, Cristo. Então, é absolutamente compreensível. Os filhos do Jair Bolsonaro reconheceram isso. Olha, lá tem um nome muito bom da direita. É uma situação difícil. Então, o Silas foi para Mônica Bergamo, na Globo, lavar roupa suja, na casa do inimigo, atacar o Bolsonaro e depois criticá-lo por dividir a direita. É muita incoerência. É muita incoerência. É muita incoerência. Então, de novo, se a direita depende, para salvar o Brasil, das lideranças do Tarcísio, que é melhor do que o Silas, e mais leal ao Bolsonaro, que era o Lula, mas não muito. O Silas, que bate no Nicolas, esse, sim, um jovem que correu o Brasil para fazer a onda bolsonarista municipal. Se o trio que vai salvar o Brasil é o Tarcísio, Silas Malafaia e Kassab, Meus amigos, comprem a passagem. Hoje, porque as únicas saídas para o Brasil serão Cumbica e Galeão. Então, o pastor Silas Malafaia criticou o Bolsonaro por uma questão até acertada. Às vezes, o Bolsonaro fica meio em cima do muro. Mas é porque é difícil a situação. Lógico. E ele faz lá o cálculo dele, também eleitoral, não vou negar, do curral eleitoral dele, digamos assim. Agora, porque ele queria mais empenho na defesa do Nunes, não, não era isso que a direita precisava e queria do Bolsonaro nessa disputa. Então, Malafaia é aquele que procurou o Gilmar Mendes antes do ato para o Bolsonaro para ele pedir a prisão do colega do Gilmar Mendes, Alexandre Moraes. A gente fica até desconfiado. Todo mundo pergunta o que tem o Silas Malafaia para poder subir tanto o tom contra o Alexandre e nada acontecer contra ele. Ah, ele é meio maluco. Ah, o cara tem medo de prender ele e criar uma guerra civil com os evangélicos. Discordo. Ele sabe muito bem o de Pisa, ele sabe muito bem o que vai falar. Ele tem muito bem assessorado com advogados. Ele não é bobo, é muito diferente de um deputado, eu não vou citar qual coitado que vem e diz que vai dar um burro na cara do Moraes quando tiver a chance ou alguma coisa do tipo. É diferente, certo? Eu não estou justificando nem dizendo que o Moraes tem razão, mas o cara é safo, mano. O cara é um sabonete, velho. Certo? Você não vira o Malacheia sendo bobo, gente. É só isso. O cara sabe muito bem o de Pisa, o limite onde ele pode chegar, onde ele pode induzir as pessoas, mas ele não vai fazer nada. O cara é muito esperto. De bobo, esse Malacheia não tem nada, tá? E aí, cara, coitada que escreveu Perdeu o Maré com o Batom lá se fuder, né? Meu Deus do céu. É uma tese. A outra é de que quem está muito próximo assim do Kassab, como parece ser o caso, tem costas quentes, como o próprio Janone já disse, eu tenho costas quentes com a STF. Então tem algumas pessoas que têm costas quentes com a STF. Tem outras pessoas que têm o passaporte cancelado há quase dois anos. Tem as contas bancárias com bastante dinheiro para mim, não para o pastor Silas Malafaia, que é multimilionário, mas para mim é bastante dinheiro há dois anos e censura prévia nas redes sociais. Mas eu sou o traidor. O Silas é o cara que defende o Bolsonaro. E o Brasil. E a direita. Conservador. Eu sou obrigado a ouvir cada coisa, mas entra por ouvido, sai pelo outro, porque quem tem as suas convicções e teme apenas a Deus e não aos críticos, faz aquilo que sabe que é certo ou pelo menos que acredita. Uma turma querendo rifar já o Bolsonaro como líder de direita no Brasil e colocar em seu lugar o Tarcísio. Não cola. Vocês acham que o Tarcísio arrasta que multidão aí nos aeroportos, Brasil afora. O Tarcísio não é o líder da direita. O Tarcísio é um cara que vai nos marpaluzas em Lisboa elogiar o STF. É um cara que diz temos que dialogar com Alexandre de Moraes. Bom, o Bolsonaro até tenta dialogar também, como nós vamos ver mais à frente. E como todo mundo lembra, usando o Temer como interlocutor. É uma situação humilhante, porque ele tem medo de ser preso a qualquer momento, porque ele quer viajar para os Estados Unidos e não pode. É uma situação humilhante. Mas o Tarcísio é, de forma muito mais explícita, a visão pragmática, excessivamente pragmática, de quem acha que consegue, num chá das cinco, articular o Kassab numa mesa, numa cadeira, o Alexandre de Moraes numa outra e vamos o quê? Vamos soltar o Daniel Silveira? Só se for para a colônia agrícola. Esse sim, esse é um líder. Esse é um líder da direita. É um líder jovem, ainda tem muito a ganhar de maturidade política, como diria o Silas, tomara que não para virar um pragmático excessivo como o próprio Silas e o Tarcísio. Mas esse é um parlamentar que coloca a skin in the game, arregaça a manga e vai para o fronte de batalha e faz a diferença. Nicolas tem meu respeito. como tem meu respeito o Príncipe. E o Príncipe está certo. Centrão ficou feliz e a vitória foi do sistema. Eu fiz a mesma análise, por isso que eu acho que ele está certo, óbvio. O idoso aqui também, né? A direita conseguiu, graças ao esforço de um Nicolas da vida que vimos agora, uma onda direitista em Câmara dos Vereadores Brasil afora. Mas está longe de ser o grande vencedor de uma eleição que o Kassab meteu quase 900 prefeitos. O sistema de compra de votos da velha política, dos grotões, funciona, está vivo. esse conjunto de medidas torna o cidadão refém do grupo criminoso de Brasília, no comando de toda a renda, poupança, bens e serviços produzidos no Brasil. Então, é um círculo vicioso que eles comandam. E é muito difícil romper com esse círculo, porque o próprio Kassab disse, quem nacionalizar demais a disputa vai se dar mal. Em São Paulo, talvez colhe, né? O Marçal quase foi para o segundo turno. isso porque ele deu um tiro de bazuca no próprio pé aos 45 do segundo tempo, de forma incompreensível. Agora, vai Brasil afora 5.500 prefeituras? Não é isso que pesa. E o Kassab sabe, né? Como o sistema funciona. Pela descrição, fortalece no like. Até a próxima. e tchau, tchau, tchau.